Xipalapala Info, edição 15 de julho. No âmbito da prevenção e combate à Covid-19 em Moçambique, a TV Surdo está a produzir spots publicitários inclusivos para consciencializar as pessoas sobre diferentes assuntos ligados à pandemia. Os vídeos sensibilizam sobre a necessidade de denúncia de casos de violência baseada no gênero, combate ao preconceito e discriminação relacionados com a Covid-19, bem como a importância da consulta pré e pós-natal durante a pandemia. Os vídeos produzidos com a assistência técnica dos Ministérios da Saúde e do Gênero, Criança e Ação Social, com financiamento do FUNOAP, são veiculados nas televisões parceiras da TV Surdo e nas redes sociais. O distrito de Nacala Porto, na província de Nampula, registra cada vez mais crianças que nascem livres do HIV nos últimos anos. Segundo o responsável do programa de HIV SIDA no Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social de Nacala Porto, Diniz Matera, o facto deve ser a maior adesão de mulheres grávidas vivendo com HIV às consultas pré-natais e aos serviços de tratamento antirretroviral. A governadora de Gaza, Margarida Xongo, entregou na segunda-feira, 13 de julho, 23 motorizadas e uma viatura para impulsionar as atividades do programa de vacinação oferecidas pelo Ministério da Saúde. Os meios de transporte têm como objetivo ajudar a reduzir a morbi-mortalidade através da vacinação em crianças menores de 5 anos de idade. As motorizadas serão alocadas a todos os distritos da província de Gaza e a viatura foi alocada à área de expensão. Sabia que o processo de recuperação da COVID-19 pode durar até 5 semanas? O tempo de recuperação da COVID-19 depende do sistema imunológico de cada doente e da existência ou não de doenças crônicas que possam agravar o risco de se desenvolver complicações. Perante a infecção, o corpo humano inicia o processo natural de produção de anticorpos que vão combater a COVID-19. Durante o tempo de recuperação, a pessoa deve manter-se em isolamento social até que as autoridades de saúde confirmem que está totalmente curada.